Noteg de volta, rapaziada! Vídeo super rápido, duas informações hoje, negócio encaminhado, exatamente, e outro negócio que está acontecendo, que é sobre Keylor Navas. Eu vou falar aí pra você sobre isso, com todos os detalhes, e com a parceria da Betano, a melhor e maior casa de apostas aí do Brasil e do mundo. Não te esquece, te cadastrou pelo link, está aqui no comentário fixado, já coloca o cupom NOTEG, porque daí quando tu for fazer o seu depósito, tu já vai ter aí até mil reais de bônus. Vai na Confiável, vai lá Betano, a parceira oficial aí do Brasileirão e da Copa do Brasil. Jogue com responsabilidade e não te esquece, né rapaziada, daquele jeito, tu tem que ter mais de 18 anos. Brinca, te diverte, lá na Betano, rapaziada, negócio encaminhado, vamos lá. Informações rápidas e diretas. Após despertar o interesse do Real Madrid Monsalve, que estava na mira do Real Madrid, Grêmio já pensou e já agiu rápido pra isso não acontecer. Grêmio decidiu comprar mais 30% do passe de Miguel Monsalve, o valor estipulado é de 1,2 milhões de dólares. No total, o Grêmio ficará com 80% do passe do meia colombiano. Então, rapaziada, não perde, não vamos perder, na verdade, o Monsalve. O Monsalve vai estar no Grêmio, vai ser aquele grande jogador. Cara, assim ó, 2025, eu espero as melhores coisas pro Grêmio, de verdade. E rapaziada, também temos a informação de Keylor Navas, uma outra informação, tá rapaziada? Porque Keylor Navas foi oferecido pro Grêmio e também pra outros times do Brasil, tá? Deixa eu até confirmar aqui, só pra eu não falar errado. Foi oferecido também para o Fortaleza. Fortaleza também foi o clube que o Navas foi oferecido. Então, ofereceram pro Grêmio, ofereceram para o Fortaleza e para o Santos, que atualmente está na Série B. Mas o Santos já pensa em se reforçar até pra retornar pra Série A. Porém, a informação atualizada de agora, vinda do Calhão Dornelis, lá da Band, uma informação da Bandeirantes, é que o Grêmio iniciou conversas concretas agora pelo goleiro Navas. Nos bastidores, o Grêmio viu com bons olhos e iniciou conversas pra debater com tempo de contrato, valores de salário, luvas. Então, por este motivo, o Grêmio está conversando com o Navas. Está indo com tudo para tentar o goleiro. Ver se está disposto realmente a jogar aqui, como é a questão dos valores e como que é o projeto do Grêmio, que será apresentado também para Keylor Navas e o que vão decidir. Tudo pode acontecer. Comenta aí embaixo se vocês gostaram das informações, se o Navas é uma boa ou não, na sua opinião. Tamo junto, deixa o teu like, te inscreve no canal. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!